Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui quem vos fala é o youtuber Thayel, Ninja Thayel aí pra vocês são fãs do Naruto Arena, fãs do Naruto né, que eu mando um salve primeiramente para o meu amigo Dark Tob, né cara, ele pediu pra mandar um salve, então salve meu amigo quem é o Dark Tob, Thayel? É o moderador do Naruto Arena, tive uma visita dele ultimamente e eu ganhei lá né cara, uns parabéns lá por eu estar ajudando a comunidade, ele também posta vídeo, então se vocês quiserem passar, canal no Dark Tob aí do Naruto Arena e quero mandar esse salve especial pra ele aí, agradecer a todos que estão apoiando a série de Naruto Arena aqui no canal, tá sendo um grande sucesso, conseguimos aí então galera, no último vídeo 2 vitórias seguidas, a gente conseguiu aí subir imediatamente pro level 5, se a gente vencer agora galera, provavelmente a gente vai pro level 6, vai se tornar Genin, beleza galera? E me tornando Genin, eu vou fazer só essa batalha, beleza galera? Então torce aí pra que o canal, pra que o Games Imperdíveis venha vencer, me encontrar um oponente forte, eu quero encontrar um oponente forte, porque se for pra prolongar o vídeo, a gente vai prolongar. E claro, vou deixar fundo aí musical, pra que vocês possam acompanhar a estratégia, beleza galera? Pra que o vídeo não venha ficar muito longo, então sim, bora pra gameplay pessoal! E é isso aí meus amigos, está aí, então aí temos o trio, né? Tayuya, Tayuya, Anko e Neji, e temos aqui um cara que acabou de vencer, né cara? Então a nossa estratégia é a de sempre, né? Roubar o tchaka da galerinha, é... não matar Anko, porque a Anko tá aí só pra gente, né? só pra destruir, né? A gente vai matar aqui o Neji primeiro, que ele é o mais forte daí, cara, é o mais forte que tem daí, então a gente vai fazer essa estratégia aqui e vai encerrar a jogada, beleza galera? E fique então aí com o Gameplay, com a nossa estratégia então, que é destruir o tchaka do inimigo, roubar a tchaka e combar galera, e combar um personagem aí, então tamo junto e fique com a Gameplay! E aí O que é isso? 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 a gente vai continuar a nossa jornada de genin pra junin eu não lembro se tem alguma missão eu vou dar uma olhada agora no site beleza eu vou dar uma olhada aqui no site pra que vocês venham ver e condenamos aí junto comigo dão habilidade no site pra ver se tem uma missão, se eles adicionaram porque anteriormente não tinha e ver se agora tem e tá aí esse trinho que eu usei muito bom, cara é muito divertido jogar com esse trinho aqui porque eu tenho experiência com esse trinho, cara experiência é outro nível, né, galera então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe o like, não se esqueça de deixar o like pra apoiar o vídeo tem dado visualizações mas poucas pessoas tem dado like, então deixe o like se você é novo no canal inscreva-se, beleza, inscreva-se pra não perder os nossos próximos conteúdos na Luta Arena e outros aí do canal, beleza, se inscreve aí pra você ficar ligado, a gente vai dar uma olhada aqui nos missões ninja vamos ver se eles adicionaram alguma missão eu acho que não adicionou nada não mas vamos dar uma olhada aqui agora que me tornei guininho, pode ser que eles tenham adicionado e eu acho que não adicionou, foi nada, galera por enquanto só tem só tem como subir no rank, beleza, galera, subir de rank ainda mais porque eles não adicionaram nenhum personagem novo, né eles não colocaram nenhum personagem novo aqui, quando tiver personagem aqui provavelmente vai ter missões então é isso aí, galera, espero que vocês tenham prestigiado esse conteúdo até o próximo vídeo valeu, tamo junto naquela força pessoal falou, galera galera tchau 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 tchau